Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de eletrônica para iniciantes no vídeo de hoje eu apresento para você um projeto bem simples de sinalizador para a sua bicicleta quem aí é ciclista, quem gosta de praticar o esporte é bem interessante ter um sistema de sinalização e por que não um sistema construído por você mesmo da forma que você desejar o vídeo de hoje vai mostrar isso de forma simples todo mundo pode fazer, é de baixo custo mesmo já deixe like, se inscreva no canal e compartilhe com todos os interessados este conteúdo aqui da WRKids este vídeo é um oferecimento da Rindac Componentes acesse rindaccomponentes.com.br tenha em seu DNA esse amor bacana pela eletrônica assim como nós aqui da WRKids então confira, faça aí o seu cadastro adicione itens do carrinho em rindaccomponentes.com.br e temos os nossos cursos Hotmart em promoção 50% OFF vai durar poucos dias você que sempre pede promoção dos cursos aproveite todos os cursos estão com 50% de desconto é só no momento da sua compra você aplicar o cupom WR300K tudo junto como você está vendo aí na tela pois é uma comemoração pela chegada dos 300 mil inscritos aqui do canal, isso é muito bacana estamos aí apresentando esta promoção que vai durar em alguns dias aqui no mês de maio valeu? então WR300K use o cupom e pode utilizar em todos os cursos que você desejar tá certo? vai ter 50% OFF vamos para o vídeo de hoje? segura aí! está aí um circuito onde reunimos conhecimentos de aulas anteriores isso é muito legal então nós temos aqui os LEDs que apresentamos para vocês há algumas semanas em um arranjo em que é possível ligar vários LEDs com uma tensão não tão alta e não ter um alto consumo no circuito e ao mesmo tempo fazê-los com um brilho bem elevado mesmo se tratando de LEDs difusos mas você pode projetar o circuito para LEDs de alto brilho no caso desse sinalizador portanto nós temos três resistores de 75 Ohms aqui que foram demonstrados para você como obtivemos este valor veja aqui nos cards caso você não tenha visto e eu aciono estes LEDs com um BC337 é verdade que o consumo previsto para este arranjo inteiro não é superior a 30 mA mas optei pelo BC337 para não termos problema mesmo pois ele tem uma corrente de coletor da ordem de 800 mA o BC547 pode ser utilizado neste arranjo uma vez que ele fornece até 100 mA de corrente de coletor mas estou aqui dimensionando para mais justamente para não dar problema no circuito então optei pelo BC337 resistor de polarização de base com sinal alto aqui na base eu saturo o transistor e ligo os LEDs pois esta linha aqui é a linha de 9 volts então é bem simples o sistema de blink é este aqui um arranjo bem interessante utilizando o 4093 que é um circuito integrado de baixo custo um CMOS que também tem baixo consumo isso é importante para projetos deste tipo tenho duas portas NAND Schmidt Trigger ligadas como inversores então aqui está o pino 1, pino 2, pino 3 pino 5, 6 e 4 o pino 7 do 4093 é o GND ou terra e o pino 14 é a alimentação que eu posso aplicar direto aos 9 volts aqui está a bateria de 9 volts você pode utilizar uma bateria convencional de 9 volts ou uma alcalina para durar ainda mais tempo e aí opte por uma chave liga e desliga também aí quando você for utilizar durante o dia ou em um dia nublado, for pedalar ou à noite você liga este sinalizador um sinalizador convencional normalmente dá piscadas breves então não posso criar um sistema simples de on-off que ele fica piscando com um ciclo de trabalho de 50% como normalmente é feito por este motivo na malha de realimentação eu implementei duas linhas aqui diferentes uma vai carregar o capacitor é um capacitor eletrolítico 100 microfarads, 16 volts capacitor pequeno todos os componentes podem ser acomodados em uma caixinha bem pequena para você instalar aí na sua bicicleta e ele se carrega pelo 39K e pelo diodo 1N4148 e ele vai se descarregar por este diodo de baixo e pelo resistor de 3K como este resistor de baixo é menor ele vai se descarregar mais rápido enquanto o capacitor se descarrega eu tenho um nível lógico baixo neste nó e tenho um nível lógico alto aqui pois esta porta inverte com o nível lógico alto os LEDs estarão ligados então com isso você viu que os LEDs ligam por menos tempo pois quando o capacitor está se carregando eu tenho um nível lógico alto neste nó se eu tenho um nível lógico alto neste nó eu tenho um nível baixo aqui na saída no pino 4 e mantenho os LEDs desligados então o circuito é este é um circuito que você pode facilmente fazer aí dá um print na tela aí você tem um esquemático completo ou desenha a mão mesmo copiando aí todas as ligações enquadrei melhor o circuito agora você consegue ver ele totalmente aqui então não tem erro confira aí todas as ligações aqui são LEDs está certo você pode utilizar LEDs comuns no caso aqui eu vou utilizar vermelho se você utilizar LEDs de alto brilho você tem que recalcular estes resistores mas aí siga a aula aqui do card transistor o emissor vai para o terra coletor vai para o K todo dos LEDs resistor de base pode ser um resistor de 1K também aqui sem problema e você pode utilizar outros valores aqui para estes resistores está certo você pode utilizar por exemplo 47K e aqui 2K2 que é um comercial mais fácil de encontrar ou 2K7 3K3 também não é muito crítico o importante é termos piscadas breves mas que sejam perceptíveis e o 4093 tem 4 portas as outras duas sobram você pode utilizar por exemplo se quiser duplicar o circuito para ter um segundo pisca seria interessante aí aumentaria ainda mais a quantidade de LEDs e tudo poderia ser feito com um único 4093 e uma única bateria de 9V só que aí o consumo aumenta um pouco mais este é o circuito os LEDs estão ligados nesta posição aqui para facilitar a ligação na protoboard mesmo como fizemos na outra aula dos LEDs na prática você pode utilizar uma placa universal e aí soldá-los em forma de 4 colunas e 3 linhas ou na disposição que você preferir não tem problema nenhum você pode reprojetar este arranjo para mais LEDs também aí pode ser que tenha que recalcular também os resistores mas seguindo aquela aula não tem dificuldade BC337 o resistor o 4093 e as ligações aqui para fazer o circuito funcionar e aqui as outras portas que sobram então você pode aterrar as entradas delas no seu circuito final vou alimentar com 9V da fonte de bancada mesmo garrinha jacaré aqui e o circuito já está funcionando está aí então veja que a piscada é bem breve mas isso de noite chama mais atenção quando tem uma piscada breve e um tempo desligado maior e como dito estes dois resistores podem ter seus valores trocados aí para você modificar o tempo de blink tempo de flash dos LEDs mas está funcionando perfeitamente o consumo do circuito na piscada ele vai para uns 15mA se você observar é o que a fonte consegue registrar aqui até por esse motivo pelos LEDs não estarem constantemente acesos e por termos um duty cycle reduzido nós aumentamos a vida útil da bateria uma bateria de 9V alcalina deve durar bastante tempo com este circuito pois o consumo realmente é muito baixo nesta condição para o qual ele foi configurado está aí galera então mais uma aplicação bem interessante um projeto completo perfeito para o iniciante ou até quem já é intermediário ou mais experiente dá aquelas pedaladas de mais tempo no escuro é interessante ter um sinalizador e fica bem legal se for um sinalizador que você mesmo criou então está aí a dica para você outra dica que eu deixo para você que gosta de projetar é substituir os resistores aqui na realimentação das portas por potenciômetros então você pode ajustar o tempo de ciclo de trabalho destes LEDs então estes potenciômetros poderiam ser levados através de cabos até o guidom da sua bicicleta e você ajusta lá em real time enquanto está pedalando uma dica interessante caso você queira turbinar este sinalizador mas está aí funcionando mais um projeto deixe seu comentário gosta de projetos simples porém bastante úteis peça mais aqui nos comentários esse foi mais um vídeo do curso de eletrônica para iniciantes gosta de projetos assim deixe seu like deixe seu comentário se inscreva aqui no canal e nos siga nas demais redes tem instagram twitter telegram facebook tudo aqui embaixo para você utilize o cupom de desconto WR300K para 50% off aproveite a promoção é por tempo limitado vai durar alguns dias então invista no seu conhecimento um desconto bacana isso é engenharia uso intencional da ciência valeu sua audiência um abração bons projetos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo